Música Quase tudo me interessa, eu não sei ficar sem fotografar, eu gosto de fotografar um pouco de tudo. Claro que tem uma predominância de paisagens urbanas, em relação com a cidade me interessa muito. Eu sou um ser urbano, moro em São Paulo, enquanto sempre vivenciando o que é essa escala da cidade, a movimentação, a escala toda que é ter uma cidade como São Paulo, isso é um tema que me interessa muito. E paisagens não só urbanas também, alterar um pouco. A minha fotografia não é tão, digamos, uma interessa real. Eu sempre faço alguma interferência, ou dependendo da série, ou na ampliação. Eu já fiz interferência no negativo. No Polaroid eu fiz muita coisa com a iluminação. Então eu jogava cores na cidade, tinha luzes vermelhas, azuis. Enfim, eu estou sempre tentando captar alguma coisa da cidade, transformar, para que possa ser uma experiência para o espectador. Para a pessoa que veja a fotografia, ela não sentia a mesma coisa que ela estivesse em um lugar, simplesmente. É mais para transportar para uma outra atmosfera, tem muito de fantasia, muito de... fantástico, noturno, assim, tem o que, assim, de história em quadrinhos. É uma cidade reconhecível e não reconhecível ao mesmo tempo. A gente percebe que é São Paulo, mas ao mesmo tempo olha e fala, mas são onde é São Paulo? Eu gosto de jogar com isso, eu gosto de entregar a imagem, entregar a cena logo de cara. De onde veio esse gosto pelas alturas e de onde veio a ideia de fotografar do alto? O meu fascínio vem de helicóptero desde criança. Eu via os poucos que tinham naquela época, eu ficava fascinado, ficava olhando. Eu ficava olhando, eu queria voar, eu quero voar. E de altura eu gosto pela... me dá uma sensação de liberdade. Eu acho que cada um gosta de uma... tem gente que gosta de terra, de primeiro andar, não gosta de altura e cada um tem um jeito. Eu gosto de altura. Se eu fico muito tempo embaixo, já fiquei em casa, eu começo a sentir uma falta de ter o horizonte. E até isso é alçado em São Paulo porque a gente vive numa cidade que não vê o horizonte. A gente só tem prédio, 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 prédio. A gente nunca consegue ver ao longe em São Paulo. Tanto é que a gente viaja, consegue ver a uma certa distância, isso é prazeroso a gente ver como isso faz falta em São Paulo. Aqui pelo menos eu consigo minimizar, aqui eu consigo ver ao longe. Eu estou num andar muito alto, então essa coisa de altura... tá ligada também, aí eu, claro, ao helicóptero. Então, voar me faz bem. Eu adoro estar voando. E aí é bom que eu posso juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é fotografar e voar. Então, é um pretexto bom que eu tenho. E aí o meu trabalho de fotografia aérea acaba sendo mais geométrico. Procuro formas, né, vistas do alto. E formas também que surpreendam, de uma certa forma, o olhar da pessoa. Não basta você fazer a foto de São Paulo do alto e simplesmente ser São Paulo do alto. Eu acho que é mais interessante quando... Às vezes você, assim, mostrar algum detalhe, alguma relação. Pra você, a fotografia é técnica ou a fotografia é um dom? Um dom? É. É um pouco de tudo. Principalmente dom. A técnica é algo que você se aprende. O dom, claro, acho que cada um nasce com um dom com alguma coisa e você exercita, você melhora. Não adianta saber que tem um dom se também não saber trabalhar. É uma conjunção de coisas. Mas a técnica, eu sempre faço questão de dizer, ela tem que estar a serviço da sua intenção, da ideia. Eu não me vejo fazendo nada, nenhuma outra coisa que não seja a fotografia. Realmente eu gosto disso. Porque eu comecei a fotografar muito cedo, aos 15 anos de idade, e eu me senti muito à vontade na fotografia. Então é o meio que eu sei me expressar, é o que eu gosto de fazer. Mesmo em férias, eu prefiro sempre estar com a máquina do que estar sem a máquina. Para mim, a vida sem a fotografia, eu não consigo imaginar. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti